Já não era sem tempo que esta reunião olhasse um bocadinho para o Miranda, mas, no entanto, aquele sucedâneo de faltas, um bocadinho mal e de encaradas, e uma das coisas que eu nunca gosto de ver é quando é mostrada à Carolina Amarela e não é bem identificado com o outro jogador que é agraciado com ela. Mas, no fundo, acaba por se transformar numa coisa que o professor tinha falado com nós, que sentia que iria ter muitas dificuldades, mas digamos que, a partir do 2-0, muita tranquilidade em algumas facilidades. Sim, o jogo não foi tão fácil quanto o resultado pode, às vezes, iniciar. Nós sabíamos que íamos ter um jogo muito difícil aqui perante o Ninense, que é uma equipa recheada de bons valores. Teve a entrada de alguns jogadores agora no plantel e reforçaram ainda mais já uma equipa que era uma equipa experiente. E nós sabíamos que íamos ter aqui dificuldades, até porque eles iriam fazer tudo para conseguir pontos aqui em Miranda, para tentar a viragem, porque já estão ficando numa situação um bocado desesperada. E, naturalmente, que iriam fazer tudo para conseguir isso. De facto, o jogo estava a correr de uma forma algo nervosa, com alguns erros, nomeadamente do árbitro também, mas nós temos que compreender que o árbitro também é um elemento do jogo e também tem todo o direito a errar. Mas, naturalmente, que isso vai trazendo alguma intranquilidade às equipas, a ambas as equipas. E este ano, até foi Tadismã, este ano, em Santa Maria, foi um avião dos jogos que me deram a conseguir o melhor resultado. E hoje, praticamente o mesmo resultado, se eles estão em erro, primeiro jogo. E digo que foi Trejo também para o nosso lado, com a vitória nossa, e digo com toda a frontalidade, que foi um dos melhores árbitros que nos apitou neste campeonato, no jogo e de vitória. Mas aqui não foi tão feliz, mas nós temos que compreender que também, da mesma forma que nós erramos em alguns lances, da mesma forma que nós somos mais felizes num dia do que outro, isso também acontece da parte do árbitro. Naturalmente que isso trouxe alguma intranquilidade e só foi possível aceitar o jogo a seguir ao 2 a 0. Nós também procuramos sempre ter controle sobre o jogo, no sentido de evitarmos erros na nossa zona mais defensiva e lançamos velocidade no jogo porque nós sentimos que poderia surgir daí o mar de resultado e podermos descansar um pouco mais. E de facto isso sucedeu dessa forma. Nesse sentido, queria dar os parabéns aos meus jogadores que foram muito solidários, foram muito competentes naquilo que lhes pedimos para fazer. Eles seguiram à risca aquilo que era o nosso plano de jogo, a ter algum controle do jogo, mas sempre com muitas cautelas, com cautelas defensivas porque eles têm bons jogamentos na frente. E isso foi conseguido. Bastante equilíbrio e sempre no sentido de querermos chegar à frente. Naturalmente com 1 a 0 a nosso favor veio-nos facilitar um bocado as coisas. Um grande gol de Corunha. Um grande gol, um bom livre, que já demorava também a aproveitarmos. Nós temos bons resultantes, quer nos cantos, quer nos livros. Nós vínhamos a tirar poucos dividendos disso e de facto temos bons resultantes. Às vezes isso também não serve o que nós queremos, mas hoje conseguimos. Conseguimos de facto três golos de bola parada. Dois de grande penalidade, um de livre direto. Mas estão de parabéns porque foram competentes, foram solidários, foram unidos, foram inteligentes na forma como abordaram o jogo. Um jogo difícil também pela questão do árbitro que estava algo intranquilo, ou parecia estar algo intranquilo. E com toda essa envolvente, mais de parabéns estão ainda os meus jogadores. Professor, eu estou satisfeito de alguma coisa a querer referir, que nem que este nível estivesse passado? Não, a única coisa que eu gostaria de referir era que o público pudesse aparecer um pouco mais. Eu sei que nesta altura não é fácil essas festas. No próximo jogo não há decisão em vida não. Mas com o sol a espiritar, que de facto pudessem vir dar um bocado de apoio à nossa equipa, porque também gostava que isso acontecesse, que houvesse mais união entre o público e a nossa equipa, que se calhar também por algumas falhas nossas este ano não tem ocorrido aqui tanto ao São Sebastião, mas que de facto era importantíssimo para nós conseguirmos resolver esta fase o mais depressa possível e fugirmos dos lugares de baixo o mais depressa possível e não andarmos com as calças na mão, como se costuma dizer. Esse apoio era importante e eu gostava de pedir aos adeptos que estivessem com a equipa, que pudessem marcar a sua presença aqui no São Sebastião. Mas com esta publicidade do Tronjo, penso eu que no jogo com o Pedras já vai ver uma bancada mais bem recheada, mais bonita, e até para apanhar um bocadinho de sol. Nós temos aqui o Santa Maria na próxima semana, Santa Maria. Santa Maria sim, com o Pedras depois do jogo a seguir. E é um jogo que também é difícil, também é difícil. Santa Maria está numa posição delicada e vem aqui fazer tudo para conseguir pontos. E de facto esse apoio era um apoio importante da parte do público. e vamos ver se de facto o público aparece e se nos ajuda a ser o décimo segundo jogador e a conseguirmos isto o mais depressa possível. Obrigado professor, felicidades e parabéns por esta vitória. E aí